O que está com a taça é o capitão da equipe do Internacional que vai falar agora para o Carpina Sport a sensação de estar com essa taça de campeão aqui em Carpina. É muito importante falar desse título aqui, a internou o semestre inteiro para esse título aqui conseguimos, graças a Deus conseguimos essa porra aí. Tu é minha paixão, não importa o que digam, sempre estarei contigo. A camisa vermelha, a cachaça na mão, hoje tem que esperar para começar a cantar. Você me deixa doidão!